Vamos treinar subtração? Compute cada diferença. Eu vou utilizar aqui o método de pedir emprestado, agrupando os algarismos. Você vai entender. De onde tem zero unidade, eu não vou retirar cinco unidades. O que eu vou fazer? Eu vou agrupar esses algarismos aqui. Então, eu tenho aqui 200 dezenas e zero unidade. Bom, 200 dezenas eu vou tirar uma. Vai sobrar aqui apenas 199 dezenas. A dezena que eu retirei vale 10 unidades. Eu vou colocar bem aqui e vou fazer a subtração. Agora, em vez de trabalhar com o número 2000 escrito assim, vamos lembrar que 2000 é 1990 mais 10 unidades. 10 tira 5, fica 5. 9 tira 4, fica 5. 9 tira 3, fica 6. 1 tira 1, fica 0. Nem preciso colocar o zero aqui. Nosso resultado é 655. Agora, vamos fazer essa subtração aqui. Beleza? Vamos lá. De onde tem duas unidades, eu não vou retirar 9. Eu posso pegar emprestado aqui do vizinho. Vou tirar 1 daqui. Aqui fica 0. 1 que eu tirei daqui é uma dezena, né? Vale 10 unidades. Como aqui eu tinha 2, ficamos com 12. 12 tira 9, fico com 3. Agora, aqui eu tenho só 0. Como é que eu vou tirar 9? Eu não tiro. Pega o emprestado aqui do vizinho, né? Aqui tem duas centenas, eu vou deixar só 1. 1 centena que eu retirei daqui vale 10 dezenas. Como aqui eu tinha 0 dezenas, eu passo a ter 10 dezenas nessa ordem. 10 tira 9, fica 1. Aqui, 1 centena, como é que eu vou tirar 9, né? Pega o emprestado do vizinho. Aqui eu tenho 1 unidade de milhar, eu vou tirar, vai ficar 0. Uma unidade de milhar que eu tirei daqui vale 10 centenas. Como aqui eu já tinha 1 centena, eu vou passar a ter 11 centenas. Aí, 11 tira 9, fica 2. De onde eu tenho 0 unidade de milhar, não tem como eu tirar 9. Vou pedir emprestado daqui. Aqui eu tinha 3, passo a ter 2. 2 o quê? Dezenas de milhar. Uma dezena de milhar é 10 unidades de milhar. Como aqui eu tinha 0, passo a ter 10. 10 tira 9, fica 1. E aqui, 2 tira 1, fica 1, tá bem? Então, o nosso resultado é 11.213. Eu espero de coração que você tenha acertado. Se acertou, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo. E aí Eu espero que você tenha acertado.